Hoje é dia de decisão. Flamengo entra em campo daqui a pouco contra o Fluminense no primeiro jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 e contará com reforços que fazem parte do elenco profissional. Empresário do Ilharão não descarta a ida ao Benfica e diz que está aberto a propostas. Prejuízo Milionário, NRV avisa que vai deixar o clube em fevereiro e Flamengo já está procurando novo patrocínio para as costas. E mais, com o Réveillon chegando, elenco terá folga nos dias 31 e 1º para curtir o ano novo. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Aflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajuda muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Aflamelo 81, nossas redes sociais. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. O elenco do Flamengo se reapresenta daqui a pouco no CT Jorge Elá Unidrubu, visando o compromisso. Primeiro jogo de 2021, dia 6 de janeiro, contra o Fluminense, pela 28ª rodada do Brasileirão. Olha aqui, alguns jogadores que não foram a campo contra o Fortaleza retornam à equipe. São os casos de Felipe Luiz e Gabigol que cumpriram suspensão automática. O Felipe Luiz recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo que ele disputou contra o Bahia e o Gabigol tinha sido expulso. Eles retornam contra o Fluminense. Outro que não preocupa e não enfrentou o Fortaleza foi o goleiro Diego Alves. Não precisou passar por exame, não foi constatada a lesão, então ele estará pronto para ser titular no clássico contra o Fluminense. Quem está fora é o Vitinho. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e vai cumprir a suspensão automática. Quem também não enfrenta o Fluminense é o atleta Michael, lesionado, e o Thiago Maia, que segue realizando o tratamento em casa. Na programação semanal do Flamengo consta lá duas folgas, no dia 31 e também no dia 1º. E o elenco está aí procurando lugares para passar o Réveillon fora do Rio de Janeiro. Alguns vão viajar, o próprio Rogério Senna vai fazer um bate e volta, vai passar as festas de fim de ano em São Paulo e depois retorna ao Rio de Janeiro. Você, torcedor, o que achou disso? Merecida essa folga aí para o elenco no dia 31 e também no dia 1º? Dois dias de folga? Ou você acha que o Flamengo deveria treinar no dia 31 e também no dia 1º com esse final de temporada que o Flamengo teve aí e já se preparando para o início de 2021? 2021 vai ser uma temporada longa, o Campeonato Brasileiro de 2020 vai emendar no de 2021, teremos Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Carioca, vai ser intenso o ano de 2021. A próxima informação que nós temos aqui é hoje, a decisão. Vai rolar a bola! Flamengo vai enfrentar o Fluminense no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Rafa, onde vai passar esse jogo? Flamengo no Sport TV e também na CBF TV. A CBF TV vai utilizar o aplicativo Maicujo e você pode acompanhar os garotos do Ninho. O Flamengo enfrenta o Fluminense. O Flamengo se classificou em 6º, o Fluminense em 3º. E a fase mata-mata, ela acontece da seguinte forma. O primeiro enfrenta o 8º, o segundo enfrenta o 7º e o terceiro, que foi o Fluminense, vai enfrentar aí o 6º, que foi o Flamengo. Como o Fluminense foi melhor colocado, o Fluminense decide em casa. Então o primeiro jogo hoje, 15 da tarde, vai acontecer na Gávea. E o segundo jogo, no dia 4 de janeiro, vai acontecer nas Laranjeiras. E o Flamengo vai contar aí com reforços, que fazem parte do elenco profissional. O Mateuzinho pediu para jogar para ajudar os companheiros do Sub-20 e foi atendido. O Flamengo liberou o Mateuzinho para esse jogo, não só o Mateuzinho, mas dois jogadores que estavam em Fortaleza com o elenco profissional. O Rodrigo Muniz, atacante, e o lateral esquerdo, Ramon. Com eles, a companhia do zagueiro Gabriel Noga e também o Meia Lázaro. Esse vai ser o primeiro confronto decisivo, você pode acompanhar essa partida ao vivo. Já falei aqui no Sport TV ou na CBS TV, através do aplicativo Maicujo. Olha aqui, o Flamengo está buscando um patrocinador já para o primeiro semestre de 2021. A MRV avisou que vai deixar o clube em fevereiro e a MRV pagava R$ 700 mil por mês. E o Flamengo, inclusive, já está procurando um novo patrocinador para as costas da camisa. A MRV vem aqui atrás e vai deixar o Flamengo em fevereiro. E o clube procura também, paralelamente a isso, um patrocinador para a manga. E o Flamengo vai usar aí todo esse prestígio que tem nas redes sociais. O Flamengo, quando vai vender um patrocinador, ele não oferece somente o espaço na camisa. Oferece as redes sociais e todo mês o Flamengo bate como o maior clube da América em número de interações. Todas as redes sociais, eu não vou citar aqui. São todas as redes sociais, o Flamengo é sempre campeão e, com isso, o Flamengo expondo também a marca dos seus patrocinadores, além das redes sociais, na TV do clube, que é a terceira maior, atrás aí quase ultrapassando o Real Madrid no YouTube. O Flamengo fazendo 6 milhões de inscritos somente no YouTube aqui na Flá TV. Olha aqui, surgiu a informação ontem de que o Benfica estaria interessado no volante Willian Arão. Depois desse rumor, o pai do atleta, que também é um empresário, disse o seguinte. Não descartamos ouvir nenhuma oferta. Nos últimos dias, o jornal Record, de Portugal, falou muito do interesse do Benfica, que o Jorge Jesus queria ou o Willian do Betis ou o Willian Arão do Flamengo. E aí, o pai do jogador, que também é empresário, Flávio Arão, ele disse o seguinte. Olha, nós estamos abertos a propostas. Nós vamos analisar, mas o que eu tenho para trazer aqui para o torcedor rubro-negro é que não chegou nada oficial para o Flamengo. Por enquanto, é rumor. Por enquanto, é especulação. O Willian Arão tem contrato com o clube. Eu trago aqui, em números, um detalhe importante, que na última renovação de contrato de Willian Arão, o pacote mensal gira em torno de R$ 750 mil. Esse valor contempla, além do salário de R$ 600 mil do volante, gatilhos por metas na temporada. Além disso, a rescisão está avaliada em 20 milhões de euros, R$ 126 milhões e R$ 200 mil. O Benfica não tem dinheiro para pagar esse valor. Acredito que nenhum jogador sai pela multa, mas, por enquanto, é tudo especulação. Não tem nenhuma novidade sobre esse caso. Saiu na imprensa portuguesa, no jornal Record. O Flamengo já disse que não chegou nada oficial. O pai do jogador confirma também a mesma coisa. Não chegou nada para o seu filho e o seu representante. O pai do Willian Arão disse que está aberto a proposta. Se chegar, o Flamengo, de repente, pode negociar o Willian Arão. Vai depender também do aval do Rogério Senna, se o jogador quer ir para o Benfica ou para qualquer outro clube. Essas foram as informações do nosso Mengão. Daqui a pouco a bola rola. Vamos assistir a base. É o Sub-20 no Campeonato Brasileiro. Sub-20 contra o Fluminense. Dois jogos. O primeiro vai acontecer hoje, às 15 horas. E o segundo acontece no dia 4 de janeiro, nas laranjeiras contra o Fluminense. O primeiro jogo hoje na Gávea. Grande abraço a todos. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.